Olá, cursistas! Olá, professores! Nós vamos finalizar essa sequência de vídeo-aulas com um tema importantíssimo para a vida da escola, que é a discussão sobre regimento escolar ou emenda regimental. É um tema que requer muita atenção, porque o processo para regularização, para aprovação do regimento, ele é complexo, sim, porque ele tem uma série de disposições legais a serem observados. Mas nada que dando as mãos e estamos em rede, que a gente possa superar essas dificuldades juntos. E aí a proposta dessa ferramenta de educação à distância é justamente para isso, porque quem está na gestão sempre tem essa dificuldade do tempo, porque existem vários procedimentos a cumprirem com prazos. Entendo que existe o censo a dar conta, a prestação de conta, a CIEP, essas coisas sempre ocorrem durante o longo do ano e elas nunca vão cessar. Mas eu sempre digo que o regimento é uma coisa que dá, é um processo que dá trabalho, mas depois que você conclui, você não vai ficar atualizando todo ano. Não há necessidade de estar atualizando o regimento anualmente, tá certo? Mas vamos lá. Vamos lá. Observem aí na nossa tela, a questão do regimento está regulada pela Instrução Normativa 2 de 2013, publicada no Diário Oficial no dia 25 de maio de 2013. Ela vai dispor sobre todo o passo a passo para a elaboração do regimento escolar, ok? Como é que deve ser essa elaboração do regimento escolar? Ela deve ser coletiva, feita de forma coletiva e democrática, do qual participam todos os segmentos da escola, da comunidade escolar, professores, estudantes, pais, funcionários, a direção. Embora a gente saiba que se todo mundo for delegar para todo mundo escrever uma parte do regimento, ele termina nunca saindo ou levando anos para sair. O ideal é que dentro da gestão se possa escolher um elemento, um servidor, uma figura que tenha disposição e vontade para o processo da escrita e de fazer essa articulação junto com os outros segmentos, mas que no final o documento seja validado pelo coletivo da escola, está certo? Enfim, não há nenhum problema se a gestão da escola já tiver um texto e queira colocar para os professores para a discussão. Também se os professores tiverem um documento também que entenderem que é oportuno, eles também podem trocar essas informações e construir, enriquecer o documento com a colaboração de todos. Ok? Então ele deve ter, porque a LDB vai postular que essa construção, o projeto pedagógico da escola deve ser feito de forma coletiva e o regimento não está desconectado do projeto político pedagógico da escola, está certo? Bom, depois que o regimento fica pronto, a gente tem que oportunizar o acesso a ele, ok? E a lei de acesso à informação, a LAI, está aí e a gente deve observá-la. Então, observe aí na nossa tela, o documento deve estar sempre acessível na biblioteca e na Secretaria Escolar do Estabelecimento de Ensino, do Estabelecimento de Ensino que você tem. Para consulta de qualquer membro da comunidade escolar, sejam estudantes, pais ou responsáveis, legais, professores, funcionários, administrativos e qualquer cidadão interessado. Isso está numa instrução do Conselho Estadual da Educação, CEPE 1 de 1997, ok? Ela é de 11 de dezembro de 1997 e tem a LAI, a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, a Lei 12.527 e a gente também tem dispositivos estaduais também que tratam sobre acesso à informação. Portanto, eu não posso negar ao pai, quando o regimento está pronto, eu não posso negar ao pai ou a qualquer cidadão interessado no acesso a essas informações. Isso não é um documento da direção, isso é um documento público. Obviamente que o documento original, ele deve estar guardado e aí a gestão, ao ter o documento aprovado pela Secretaria da Educação e publicada a portaria no Diário Oficial, ele deve disponibilizar, sim, o acesso a quem o solicite. Eu não estou dizendo que deve dar uma cópia para todo mundo, mas deve ter uma cópia disponível para consulta. Assim como a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que postula que deve ter uma cópia disponível nos estabelecimentos comerciais no âmbito da educação, esse documento tem que estar acessível, é o regimento da escola, junto com o projeto polipedagógico da escola, está certo? Então, não se pode negar isso, sob pena de responder, está certo? Bom, quando a gente está tratando dessa discussão do regimento, o processo que vai aprovar o regimento, existe uma espécie de relação que a gente faz e vocês vão receber isso, a gente vai disponibilizar isso no portal, como se fosse uma espécie de, digamos, checklist, que você deve observar para a aprovação do regimento. Para dar entrada no processo, como eu disse, o regimento só tem validade, tem gente, quando você chega na escola e pergunta, cadê meu regimento? O regimento dessa escola? Eu quero ver o regimento dessa escola. Aí o diretor diz, você está aqui o regimento da escola? Quando você vai ver o regimento, é apenas uma minuta, é um rascunho. Um regimento aprovado é aquele regimento que tem todas as folhinhas carimbadas pela Secretaria da Educação, especificamente pela agência, pela agência de normatização do sistema educacional. E ele tem a portaria homologada no diário oficial, a síntese dele é homologada no diário oficial. Se você tem um regimento na escola que não está carimbado, que a gestão passada deixou, ele não é um regimento aprovado. É bom que você tenha ciência disso. Ele é apenas um rascunho, ele é uma minuta, está certo? Então, retomando, a cópia que você deve deixar disponibilizado para qualquer cidadão, depois de aprovado o documento, é a cópia que tem todas as folhinhas carimbadas, está certo? No regimento. Então, retomando, para dar entrada num processo de aprovação do regimento, é necessário apresentar o regimento, a via do regimento, a via do projeto político-pedagógico, o PPP, e a via da proposta pedagógica da EJA, porque muitas escolas estaduais têm EJA. Ou alguma outra modalidade de ensino, como, por exemplo, normal médio. Enfim, essa orientação, a gente não vai vencer aqui o passo a passo, todos os detalhes. Por isso que a gente deve consultar para regularizar muitas situações, como, por exemplo, a gente tem a escola que iniciou a EJA e não deu entrada no processo de regularização. ou tem a EJA, mas a portaria de 15, 20 anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, e a LDB de 96, completou 20 anos, então, essa estrutura está desatualizada, então, você deve dar entrada no novo regimento para atualizar. Então, a gente tem a escola que tem regimento aprovado há 10 anos atrás, já na LDB vigente, mas, de 10 anos para cá, a gente tem uma série de dispositivos legais que foram implantados. Então, certamente, o regimento com uns 10, 5 anos já necessita de uma atualização e uma nova aprovação. Isso eu não posso precisar exatamente o tempo, porque só observando cada regimento é que a gente percebe isso. Por exemplo, tem regimento que foi aprovado em 2007. Em 2007, a gente tinha o quê? A gente tinha conceito como avaliação DC, DNC, lembram disso? E depois converti em nota, então, esse regimento com certeza já está desatualizado. Lembrando que, em 2011, a Rede Estadual de Ensino implantou uma nova matriz curricular. Isso requer que os regimentos, matriz curricular, só tenha efeito legal quando está com a via carimbada pela Secretaria de Educação. Lembrando que o regimento é essencial para a entrega de atas. Quando a gente pega a instrução de entrega de atas, de escrituração escolar, que vai dispor sobre a entrega de atas, não é? Não é uma instrução de entrega de atas, deixa eu retificar. É uma instrução de escrituração escolar, que eu falei há pouco, que ela vai remeter à entrega de atas. Ela vai dispor nessa instrução que, para você entregar a sua ata, é necessário que, junto, você entregue a cópia da matriz curricular vivenciada, devidamente aprovada pela Secretaria de Educação, está certo? Então, esses são, de linhas gerais, o passo a passo. Lembrando que, muitas escolas têm a modalidade de educação de jovens e adultos, a EJA. Reiterando, a EJA não é o EJA, porque a educação, a palavra feminina, a EJA. E, ao chegar na gestão, você deve observar, além de prestação de contas, é essencial que observe também, se esses documentos que norteiam a existência da escola, é um marco legal de criação, de regularização da escola, não é nem criação, de regularização da escola, está vigente e atualizado. A comissão, as gerências regionais têm as inspeções escolares e os técnicos em normatização do ensino, que são as figuras essenciais para lhe orientar nesse processo, está certo? Esse é um desafio que o gestor escolar deve enfrentar, ok? Eu agora queria só dar algumas observações de que erros que normalmente o processo termina voltando, porque não se observa a instrução de regimento escolar. Pois bem, pessoal, vamos aqui pontuar algumas situações e orientações no processo da escrita mesmo do regimento, porque, às vezes, o processo volta porque deixou de se observar alguns pontos importantes. é necessário, é obrigatório que, na elaboração desse documento do regimento, quando eu digo regimento, eu estou me referindo ao processo como um todo, o regimento, o projeto político-pedagógico, a proposta da EJA, quando for o caso, que a escola tem, porque muitas escolas têm a modalidade da EJA. O processo é formado por esses, via de regra, por esses três documentos macros, vamos assim dizer. Então, às vezes, as pessoas perguntam, por que o documento voltou? Voltou por causa de uma besteira? Ele não voltou por causa de uma besteira? Ele voltou porque havia um conjunto de situações que careciam de fragilidades, vamos assim dizer, no documento, de equívocos que necessitavam ser corrigidos. Então, a gente tem a instrução normativa 2 de 2013, publicada no Diário Oficial no dia 25 de maio de 2013, que vai dispor sobre a elaboração do regimento, recapitulando esse documento legal. E ele deve ser lido por quem está na equipe de formatação do documento. E aí, sempre volto a dizer, o documento não volta por causa de besteira, o documento volta porque apresentava um conjunto de fragilidades. E a obrigatoriedade de escrever bem, não há nenhum problema se houver algum equívoco, mas quando eles são de grande proporção, eles precisam ser, sim, devolvidos para que a escola faça os ajustes necessários. E muitas vezes, esse volume de equívocos ou erros ocorrem porque se deixou de ler o documento como um todo. Ele tem o passo a passo, dispõe como é que deve ser escrita. Por exemplo, ao escrever esse documento, a gente deve observar o tempo verbal. No caso que a gente está tratando de escolas estaduais, escolas públicas estaduais, eu devo sempre usar na escrita o tempo verbal no presente, porque a escola já existe, ela não vai ser criada, ela já existe. Então, eu não digo, este estabelecimento de ensino disporá dos seguintes níveis ou etapas de ensino, ensino fundamental, ensino médio. Eu não digo que ele disporá, eu não digo que ele fará, eu não digo que ele terrá, eu digo que ele dispõe, que ele tem o tempo verbal no presente, porque a escola já existe. Então, ter cuidado com essa questão do tempo verbal. Raras exceções é que você usa o tempo no futuro, como, por exemplo, nas disposições gerais e transitórias, quando vai tratar da extinção da escola. Via de regra, a escola pública não é criada para ser extinta, ela é criada para não ter tempo determinado, o tempo de duração dela é indeterminado, porque a prestação de serviço público é permanente, é perene. Só situações excepcionais é que se faz a extinção. Às vezes, o prédio é alugado, você ampliou ou criou uma nova escola, ou ampliou o espaço de um ao outro e relocou os alunos para a escola mais próxima. Então, houve um processo de municipalização da escola, então, mas via de regra. Mas tem que ter no regimento, falando sobre extinção, porque tem todo um trâmite a ser observado. Então, nessa parte, por exemplo, que é um exemplo que eu me recordo aqui agora, é este estabelecimento de ensino, no momento em que for extinto, obedecerá, fará tais e tais procedimentos. Aí o tempo verbal pode ser no futuro, porque é uma ação do futuro mesmo, enfim, se via ocorrer. Bom, eu queria chamar a atenção para outra questão da formatação, da estética. Tem muitas vezes as escolas, na redação, como um fez uma parte do texto, um fez, usou a fonte Arial, outro usou a fonte Times, e aí o documento chega com vários tipos de formatação, desalinhado à margem. A justiça normativa coloca que a margem deve ser 2 e 2. A BNT já diz que vai ser 3 na margem superior, 3 na esquerda, 2 na direita e 2 na inferior. Se você quiser observar a BNT, isso não tem problema. A grande discussão é que, às vezes, as pessoas colocam a margem muito comprimida, e quando você vai perfurar o documento, a perfuração mutila, por assim dizer, a escrita. Então, você tem texto que fica ilegível, porque na hora de perfurar, então a gente deve prestar atenção, sim, na margem. Quando a margem fica muito apertada, na hora de aprovar o documento e botar o carimbo, você termina carimbando sobre o texto do documento legal, e isso não deveria acontecer. Então, isso não são caprichos ou exigências desnecessárias. Tem todo um porquê. Então, observar a estética do texto. Volto a dizer, como professores, nós devemos ter esse cuidado. Se o documento passar por várias pessoas da área de linguagem, ou qualquer outro que tenha essa habilidade na escrita, a tendência é o documento sair organizado. E aí fica... Isso é uma situação que deve ser observada. A estética, o formato do texto. Vejam aqui, na nossa tela, um exemplo. Por exemplo, artigo, a forma de escrever o artigo, ele deve ser observado. Artigo se escreve. Isso está postulado à forma da escrita. Essa instrução 2, de 2013, funciona como se fosse, vamos dizer assim, a nossa ABNT para regimento. É mais ou menos essa a ideia. Então, artigo é A, RT, ponto, primeiro, com a bolinha do número ordinal. Nada de traço depois do artigo. Nada de traço aqui. Artigo nono, certo? Eu não tenho artigo décimo. Então, a partir, até o nono, eu vou ter o nove, a bolinha. Essa é a forma correta, certa de escrever. Veja um exemplo incorreto. Arte, tudo maiúsculo, sem a bolinha. Eu tenho, o artigo está em número, ele deve estar na escrita ordinal, do primeiro ao nono. O artigo, a partir do 10, ele é escrito de forma indo-arábica. E aí, aqui é a forma incorreta da escrita. E depois, o que está incorreto aqui? O artigo está todo em caixa alta, tudo maiúsculo, não era para estar. O número, aqui está faltando a bolinha do número ordinal, e tem um traço. Muitas vezes, as pessoas colocam um traço ou um ponto para separar do texto. E não pode ser assim. E aí, outra forma incorreta. Artigo, todo escrito, sem abreviação, tem abreviação. O 10, décimo, é incorreto. Eu não tenho artigo 10. Então, observe isso, isso é formato jurídico para todo o Brasil. Isso é uma forma de escrita do texto, está certo? Parágrafo único, por exemplo. É P, maiúsculo, U, minúsculo e um ponto. Essa é a forma certa. Observem aqui na tela. Parágrafo único, escrito de forma incorreta. U, maiúsculo, não é. O U é minúsculo. Aqui está certo esse ponto. O U está maiúsculo, está errado. E aqui, depois do único, é um ponto. Colocaram um traço. Então, é uma forma incorreta. Volto a dizer, isso é padrão. Outro exemplo de como a gente deve observar que são erros que ocorrem com frequência. No capítulo 2 do regimento das etapas. Este estabelecimento de ensino oferece, olha, o tempo verbal no presente, porque a escola já existe. A educação básica nas seguintes etapas de ensino. Ensino fundamental, primeiro ao nono. Ensino médio, primeiro ao terceiro ano. Está correto. Vamos ver uma forma que foi descrita incorreta. Estabelecimento de ensino oferece as seguintes, olha, no plural. Como é que está no plural se eu aqui embaixo só tenho uma etapa e eu só tenho um inciso? Se a gente escrever o inciso 1, é porque inevitavelmente era o 2. Se eu não tenho esse inciso 2, isso aqui está incorreto. Está certo? O que eu faria? De que forma eu poderia reescrever isso aqui? Da seguinte forma. Estabelecimento de ensino oferece a educação básica na etapa do ensino fundamental. Primeiro ao nono. Eu fundi o inciso com o capte, com a cabeça do artigo. Está certo? Enfim, isso foi apenas alguns exemplos que eu estou pontuando aqui da escrita do regimento. Está certo? Mas é importante que vocês observem isso porque quando o gestor passa por um processo de eleição, no seu plano de trabalho ele pontua lá, e ele pactua com a comunidade no processo de votação da escolha, de representação para o cargo de diretor, ele pontua lá que vai, no mínimo de alguma forma ele escreve que vai primar pela qualidade do ensino, que vai obedecer a legislação. Ora, se você pactuou isso na sua campanha de eleição para gestor, a aprovação do regimento e o regimento atualizado é sim o objetivo a ser perseguido. Então, eu sempre digo que quem foi eleito pela comunidade deve sim, tem essa dívida com a comunidade que deve ser paga. E a gente está aqui para ajudar você a resolver esse processo que é complexo, eu reconheço isso, e que dentro de toda uma estrutura de algumas fragilidades que a gente passa pela escola pública, mas a gente está aqui para eliminar junto com vocês essas fragilidades e tornar o processo mais tranquilo. Está certo? Então, reconheço toda uma complexidade que existe dentro da escola de funcionamento, de muito trabalho, mas volto a dizer, quando você conclui o seu regimento, você não fica atualizando ele anualmente. Não fica. Se surgir uma lei nova, você apenas inclui ela no seu projeto político-pedagógico e faz cumprir. Mas outras dúvidas, a gente vai estabelecendo isso ao longo do processo e com formações que vão ocorrendo. Então, esse vídeo encerra o nosso encontro e eu desejo a vocês boa sorte e bons estudos.